FURIOS BANES 81 Vamos ver se Jurema vai ser incrível Olha as cavalinhas Que cavalo Ai Que isso, é aleatório Eu não entendi Eu não Eu não tô entendendo, gente Como é que funciona isso aqui Seus checkpoints são exibidos à esquerda Ok Que doideira é essa, velho Eu não passei ali, não? Ah, eu tenho que passar Em cima dos bagulho Entendi, entendi, entendi É totalmente diferente a corrida aqui, cara Nossa Eu tô passando vergonha Mais do que eu já passo Mais um dia normal aqui no canal, né, mano Escopeta de canudo Dá pra eu matar os caras, na moral O que é isso? Os caras caíram Que puta maldade, mano Eu não sei o que eu tô fazendo, gente Eu só tô correndo Eu não sei o que eu tô fazendo É a primeira vez que eu tô jogando corrida nesse jogo, cara Eu não sei É diferente, né Tipo, já tem online não, mano Ai O jogo tá dando arma Se o jogo tá dando arma É pra gente atirar Você pode repor o fôlego do cavalo nos bar... Que putaria é essa? Eu adorei Ai Vai, Junema, caramba Vai, Junema Não, não consegue descer aqui Calma, calma Você não consegue descer aqui Fique calma Não se afobe Aqui você pula Ô, Junema Desse tamanho Tu não pula, Junema Isso é uma vergonha Para de atirar, filha de uma mãe Atire na mãe Aê Vamos focar no checkpoint Eu acho que é pro checkpoint que eu tenho que ir, né Que doidice, velho Ok Aqui tem um boost É boost Sei lá, velho Que doideira Alguém já terminou a corrida E eu tô aqui passando vergonha, né Como já era de se esperar Aqui é arma A gente pode pegar Provavelmente dá pra matar os caras Eu vou tentar na próxima vez matar os caras Eu ainda tenho checkpoint pra pegar, mano Eu sou uma vergonha alheia mesmo Eu sou uma vergonha Calma, calma, Jurema Calma Jurema cansou, mano Não tem como eu subir aqui É só Vai, Jurema Caramba Pula-se essa bosta, mulher Força no cabelo, na peruca Vai, oh, oh É Ela entalou Ela não quer subir É porque ela tá revoltada, mano É, ferrou, gente Mas foi a primeira experiência Né É culpa, obviamente De vocês aí Que não me avisaram, né, mano Ok Porra, até a chegada Calma, calma, amor Calma Calma Ela tá cansada, gente Ela tá cansada Não atira, não Atire na mãe Aê Décimo lugar Foi menos ruim Do que deveria, né Tem gente pior que eu, ó Esses daí tá mais perdido Do que Perdido Pelo menos eu fiquei décimo Ok Vai, vai, vai Pelo jeito eu tô jogando Só com gringo, né, mano Opa, op Quase que danei a cara No bagulho Eu e esse cara Tá indo no mesmo caminho, ó Os checkpoints É avulso Tá vendo Ai, mano Eu não peguei a merda Do bagulho, velho Que burra Ele já pode atirar em mim Se ele quiser Atira não, tio Atira não Atire não Atire não Atire não Eu não tenho nenhuma arma, mano Deixa eu pegar aqui Opa Pelo jeito aqui Os caras não tá querendo Se matar muito não, viu Mas a gente pode se matar, né Calma Calma, Jurema Ó que filha de uma rapariga Ó que rapariga Isso aí é deselegante, né A gente vê Que é deselegante Se fodeu Vou ser filha da mãe O povo não gosta De que ser filha da mãe Apoitamos nós Pula aí, Jurema Vamos ser filha da mãe Eter filha da mãe O povo quer ser filha da mãe com eu Ser filha da mãe também, mano Né Vamos lá Ali tem um boost Por que boost, hein É tipo Não é boost, cara Vocês entenderam o que eu quis dizer, né Não é boost É É Folego pro cavalo Tem um filha da mãe Atire na sua mãe Ele vai vir atrás de mim Seu atalho É shot Onde é que eu entrei, meu Deus Eu tô de shot Vai ser incrível Ok Nossa, é bizarro Essa corrida, viu Eu não tenho mais munição Bosta, eu não tenho munição Sai arrombada Pega boost Ai Zigue-zague Aê Sapala, ô Ai Pula, ô Ai Eu não tenho, mano Como atirar nele Eu não tenho munição Ele pegou munição Isso, ok Ok Sai Sai Eu nasci pra despistar de tiro Ai, eu esqueci de pegar a arma Eu tenho uma outra arma Teu não, gente O que houve? NC Ah É Eu acho que Nono lugar Eu acho que realmente Eu não nasci pra jogar, mano Não consegue, né Sucesso, né Em primeiro lugar, óbvio Sou muito boa, cara Eu nasci pra jogar Corrida de cavalo